Aí, salve, salve, pessoal. Hoje não para, né? Eu acho que foi o recorde de vídeo num sábado, né? Mas eu não consigo parar. Cada hora chega um amigo novo com um carro maravilhoso e eu tenho que prestigiar vocês que nos seguem aí. O Carangas e Tui tá sempre nos prestigiando. Então, olha aqui, esse é o meu amigo Vanderlei. Vanderlei acabou de chegar aqui a primeira vez. E olha aqui, ó. É, a primeira vez que o Vanderlei veio. Tomara que venha sempre, tá sempre convidado. Eu digo que aqui, o Carangas e Tui, nós queremos ter um milhão de amigos, né? Então, todos são muito bem-vindos. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no carro do Vanderlei? Bom, eu como fã de GTS e GTI, na hora que eu vi o carro, já levantei e vim aqui, né? Vamos lá, Vanderlei. Aqui o Porsche, né? Olha que coisa linda. Bom, o GTI Branco Nacar, que é o nome do Branco Pérola, né? É um sonho, né, Vanderlei? É o que todo mundo gosta, né? E você acabou de comprar esse? Faz um ano, mas eu ganhei. Ah, um ano já que você tem o carro? Ai, que beleza, olha aí. Olha que bacana o carro dele. Carro com injeção multipoint, multipoint não, monopoint, né? Que é a injeção original, né? Ou tá com o Fooitec? Não, tá original. Tá uma injeçãozinha original. As rodas, eu acho que é a Aro 15 essa roda? Aro 15, original seria Aro 14, mas fica mais charmoso, né? Fica um pouquinho mais cheio, né? Olha que bacana. Também tem um painelzinho lá, que ele pôs um painel mais moderno, diferente. Esse carro é um carro caracterizado, né? Ele é um Gol, deve ser um GL ou um CL, e foi caracterizado de GTI. Mas assim, não deixa de ter o seu charme. Hoje isso tá acontecendo muito, e eu digo pra vocês, e tem o seu valor. A gente vê muito isso. Vou virar aqui. Nós vemos muito isso hoje, essa caracterização de Gol em GTI, porque o carro tá escasso no mercado, né? O GTI já tá sumindo. Como antigamente acontecia, por exemplo, com Opala. Todo mundo pegava um Opala e transformava num SS, né? Era um Opala, colocava as faixas, os detalhes do SS. O importante, é como eu digo, no antigo mobilismo, outro dia me perguntaram, Rui, qual dos seus carros você mais gosta? E eu falei, qual dos seus filhos você gosta mais? E eu acho que o importante é ser feliz. Esse detalhe de originalidade, eu acho bacana. Mas tem alguns carros, alguns donos de carros vêm falar comigo sobre originalidade, e eu falo, olha, entre originalidade e você estar feliz com o que você tem, eu acho que você tem que ficar feliz com o que você tem. E esse aqui é o caso do meu amigo Wanderlei, né Wanderlei? O Wanderlei tá feliz com o carro, o carro é um brinquedo legal, dá pra se divertir, é isso aí. Valeu? Manda um abraço aí, pessoal do YouTube aí. Um abraço, obrigado. É isso aí, gente. Olha, mais uma vez, uma boa semana a todos, que Deus abençoe a todos nós, e que todos tenham um sábado fantástico e uma semana maravilhosa como a nossa. Valeu? Olha aí. Valeu, valeu, Wanderlei. Abraço.